Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, desta vez um sugar de duas bocas. Está bem oxidado por dentro, como vocês estão vendo. É um fogão que caiu muita água, mas ele estava travando. Essa parte aqui estava travando e não estava parando o disparo do automático. Aí eu joguei bastante desengripante, WD-40, para resolver o problema. Estava tudo solto, fixei com dois parafusos também, tudo mexido, um fogão complicado. É complicado porque estava bem oxidado. Além da oxidação, ainda o problema é do disparo do automático desse fogão. É um fogão de duas bocas sugar, então é um fogão que não tem muitas peças de reposição, devido a sua marca. Então a parte elétrica dele, não sei se dá para vocês verem daí ou no vídeo que vocês viram, o interruptor é diferente. É o interruptor exclusivo para fogões sugar. E é daqueles antigos também. Então não tem como você fazer a manutenção se não tem peças. Mas graças a Deus correu tudo bem, deu tudo certo. O problema foi resolvido que, na realidade, estava caindo muito gás ali. Muito gás não, estava caindo muita água. Conforme vai usando o fogão, acontece isso mesmo. Molho, quando vai lavar, enfim, vai caindo ali e vai oxidando. Com a oxidação, é claro que vai ferrujando e vai travando. Então fui jogar um pouquinho de WD-40 ali e fui resolver o problema ali do disparo. Mas é um fogão que já está meio caminhandado aí, devido ao uso, né? E com certeza, mais para frente, vai precisar ser trocado. E é um fogão também de duas bocas, fogão mais simples. Mas com certeza vai precisar ser trocado aí em um curto espaço de tempo aí. Apesar que é um fogão, né? Não é caro, é um fogão barato. E só as medidas, né? Para não cortar a pedra. Tem que ter as medidas certas para que ele caiba exatamente nesse buraco. E não precise ficar cortando pedra ou mármore, né? E nem colocando também, caso o fogão seja menor. Enfim, mais um serviço aí da Fogões Maringá. Mais um cliente atendido, mais um serviço realizado, mais um problema resolvido, tá bom? Um abraço a todos que acompanham o canal. Um ótimo final de semana e sexta-feira chuvosa aqui em Maringá. Até o próximo vídeo, até a próxima manutenção da Fogões Maringá. Assistência técnica de Fogões Maringá em região. Um abraço. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau.